Biscoitos Papaguara, bolacha de motor, BG Mart, comunicação em painel de LED, RA, soluções em aplicativos. Estamos ao vivo direto da sede do canal, desculpa, a sede dos amigos Pajaguara. Obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. Nelson, Antônio, Recife, presente, a galera de Recife, Nordeste do Brasil, presente na live. Aí na mesa agora, na mesa Neguinho e Defo, dois amigos e parceiros do canal Sinuquinha Santa Catarina. Obrigado. 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 A família do Jariuço, sempre... O Patolino trouxe uma isquinha de peixe aqui para a gente, para a gente fazer um forrinho no estômago também. Deixa eu registrar os agradecimentos para toda a família do Jariuço que sempre, com muito carinho, recebe a gente aqui. Montou esse espaço, esse cantinho aqui, para estar recebendo os amigos e aí estamos sediando esse campeonato Amigos Pajaguara de Sinuquinha, modalidade Bola 8. E aí, ó, vamos coquinha, o Jariuço trouxe uma coquinha para a gente, para a nossa sede aí. Vemos uma porçãozinha de batata aqui também. Sinuquinha Santa Catarina, o seu canal da Sinuquinha. Se tudo correr bem, primeiro semestre agora de 2021, teremos um mega evento Sinuquinha aqui em Tubarão. Santa Catarina, para quem não conhece Tubarão, fica a 130 quilômetros da capital do estado. Estamos aí a 130 quilômetros de sentido ao sul, ok? A gente vai mandar aquele abraço ao vivo e passo aí para vocês aí, direto da... A gente vai mandar aquele abraço ao vivo e passo aí para vocês aí. Direto aqui, direto da sede Amigos Pajaguara, transmissão, canal Sinuquinha Santa Catarina. No, não, não. Não, não. Não, não. Obrigado a todo mundo que está ligado no canal Aqui na mesa Neguinho e Defo Dois amigos e parceiros do canal Se não tem Santa Catarina Chave 2 Essa é a chave 2 do campeonato Cinco jogadores, os dois melhores classificam para as finais Esse que está chegando aí Neguinho deu uma virada aí Quase quem matou o oito lá embaixo Vamos ver o que o Defo vai fazer Se vai defender ou se vai para dentro Neguinho defendeu, jogou defendendo Campeonato, amigos, paz, aguarda de sinuca Essa é a chave 2 São quatro chaves Se classifica dois jogadores de cada chave Se classifica então para as finais oito jogadores As finais acontecem em fevereiro Mil e duzentos é a premiação A premiação em mil e duzentos reais Tem brindes Que bola do neguinho quase que caiu Deu uma tremida aí Conseguiu se defender Uma pena que o Defo acabou caindo de branca Neguinho faz um a zero nesse jogo Esse é o sexto jogo da noite Valdir Ferreira, boa noite Acabei de me inscrever e deixar o like Show de bola, obrigado meu querido Que Deus te abençoe Obrigado pelo carinho Pela parceria de vocês Estar se inscrevendo no nosso canal Estamos aqui com muita humildade Simplicidade Fazendo essa transmissão Nessa segunda etapa Do campeonato Amigos, paz, aguarda de sinuca Opa, opa, opa Amigos, paz, aguarda de sinuca O nível pra matar dessa bola Que o neguinho matou agora É uma bola em dois tempos O nível dela é o nível herd pra matar Mas Olha lá, o neguinho se afina, né Nível herd Poucos conseguem matar essa bola em dois tempos Assim Ah, eu acredito Eu acredito Ó, viu Ó Só que eu te travo muito Essa bola que o Deco matou agora É a lá Deco O Deco tava na live aí Esse escorte maluco aí Todo mundo aprendeu com o Deco Paul Lira aí Parabenizando aí Deixando o registro Que a live tá top Show de bola, obrigado Obrigado aí Obrigado aí a todo mundo que tá ligadinho Ricardo Ricardo Ligadasso na live Muito agradecer Toda a nossa turma aqui Da nossa região aqui Da E há muitos aí Brasil afora Que sempre estão valorizando Estão presentes na nossa live Obrigado mesmo pelo carinho Pela parceria de todos vocês Obrigado mesmo de coração O Deco aí tá com duas bolas Aquela 13 e a 14 O Neguinho tá com dois aqui embaixo E o três colado lá Alô, o Deco tá presente Vai ver aí Fala lá do Deco Fala Fala aí Deco Como é que é Essas técnicas de matar as bolas Coladas nas viradas aí Como é que tu Aperfeiçoa essa técnica E o Deco 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 Mais um parceiro aí De canal aí Galera Presente na live Se inscreva lá no canal Lá também É pra dar uma força aí Todo mundo se ajudando Todo mundo participando aí Quando tiver live aí Fazer a corrente do bem aí Pra gente se ajudar aí Todo mundo que faz parte da sinuquinha Tá bom pra lá A gente tá no meio do outro de bordão Olha, eu vou falar Miradãozinho você tá zero Mas vai perder três O que que não sabe O que que não sabe O que a gente tá perdido Não, não, pensa bem, tu não entendeu, se eu falava de chuva e ando, vindo, deslota aí não dá, né? Deslota é nova, né?